Eu queria um quase igual àquele que você fez, que você levou para vender. Tem como fazer uma cachoeira daquele jeito? Só achei bonito demais daquele. Parece que toda pintura que tem água, esse estranho, fica bonito. Não vai sair nada quando é bom aí. Falaquenha. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você fala com ela para lá, que eu estou gravando aqui. Eu vou para o Facebook nesse vídeo. Vamos que eu vou sempre prezar aqui, que eu vou fazendo e vendendo. Vamos lá. 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 Vamos lá.